Música Mas eu não queria escrever uma coisa que eu sei que já tinha bastante, que era a vida com Cristo, a vida cristã, a vida com Deus, são vários os temas que abordam essas questões de vida com Deus, muitas editoras falam, têm suas obras a respeito disso, e eu me inspirei em C.S. Lewis, que são ficções e eles são cristãos. Existem outros autores também que são cristãos, que não escrevem exatamente sobre o cristianismo, mas uma metáfora, alguma alegoria, alguma coisa a respeito disso. Música